Já falamos de Carolina Ferraz, de Mariana Rios, tem um monte de gente ali especulando depois. A gente conta pra vocês quem vai ser de fato. Gente, você que se identifica aí com a área da saúde e pretende ingressar nesse mercado tão importante, né? No curso de nutrição da Unifavene, você terá todos os ensinamentos pra se tornar um nutricionista pagando apenas R$339,90 por mês. Olha só, você estuda a qualquer hora e de qualquer lugar graças ao EAD da Unifavene. O curso é aprovado pelo MEC, o que comprova mais uma vez a excelência da Unifavene. Como nutricionista, você estará capacitado pra atuar na prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas através do planejamento, execução e avaliação de dietas e melhores hábitos de acordo com cada paciente. Assim que formado, você poderá trabalhar em academias, clubes, centros estéticos e até mesmo ter o seu próprio consultório. Oportunidades não faltam pra aqueles que se preparam e estudam em um centro universitário conceituado como a Unifavene. Então acesse unifavene.com.br ou ligue, facinho, 0800-590-5000 e faça a sua inscrição. Favene, juntos vamos mais longe! Favene, juntos vamos mais longe!